E a vida tão generosa comigo Veio de amigo, amigo, me apresentar a você Paralisa, como seu olhar moraliza Teu paz me ilumina, tudo ao redor minha vida Ai, de mim, me confunda, junto a você, ouviu-la O seu desejo me ilumina, eu vá com arte, menina Não se prenda, há sentimentos antigos Tudo que se foi sentido, me preparou pra você Não se prenda, com meus amores de antes Todos tomaram-se contigo, pra que chegar até o fim Paralisa, como seu olhar moraliza 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 E o paz me ilumina Todo ao redor minha vida Ai, de mim, me confunda, junto a você O que o 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 Obrigado.